Música Assim que Jesus te liberte, viva pra Ele. Forever, forever, be alone. Forever, I'm in love, forever, I'm in love, forever, forever. Forever, Jesus, forever, I'm in love, forever, I'm in love, forever, I'm in love, forever, forever. Forever, Jesus, forever, I'm in love, 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 forever, forever. Jesus, eu vou te servir Eu vou te servir Jesus, eu vou te servir 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 Por que? Por que ele trouxe meu filho por aqui? Por que ele trouxe meu filho? Por que? Ele mandou comentar meu filho Sai Eu vou te servir Amém. 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 Vai a casa de banho verificá-lo. Amém. Está livre. Levanta. Irmã, o que está a sentir agora? Vai a casa de banho verificar e depois volta a dizer alguma coisa. Vai sair agora, mas vai. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Jesus, para sempre. Eu te reservo. Eu te reservo. Para sempre. Eu te reservo. Para sempre. O teu lar está restaurado. Não. 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 Eu vi o teu marido a sair da tua casa. Saia. Em nome de Jesus. Está livre. Levanta. Olha para mim. O teu sofrimento acabou. Obrigada. Eu vi o teu marido a te abandonar. Isso é verdade, pai. E te deixar sozinha. E a irmã ter que cuidar de crianças sem pai presente. Isso é verdade. Onde está o teu marido agora? É quando eu saia. Acabava de voltar. Madrugada. Estava com a outra mulher. Escuta. A outra mulher a partir de agora. Será feia para o filho. Ah, está ligado. Obrigada, pai. Obrigada. O teu lar está restaurado. Obrigado, pai. Aquele marido é 100% teu. Obrigado, pai. Receba abaixo. Aquele impócrita do Massim vai me pagar. Aquele impócrita do Massim vai me pagar. Eu quero minhas cobras. Eu quero minhas cobras. Quatro serpentes que ele queimou. Aquela casinha que ele queimou. Calente. Calente. A joelha. De barriga. De barriga agora mesmo. De barriga agora. Você está derrotado. Durma de barriga. Não volte mais. Não volte mais. Ele tinha 66 cobras. Não volte mais, pai. Está livre. Está livre. Como se sente agora? Como se sente? Estou bem. Está bem. Inclusive a diarreia acabou. Obrigada. Vai. E aquelas cobras não voltarão. E o teu futuro está abençoado. Obrigada. E aquelas cobras não voltarão. Estou bem. É isso aí Me isso é um raro Me isso é a party Eu sou um raro Me isso é o raro Me isso é a party Eu estou a ir como seis meses sem ver o período eu nego eu não quero não quero eu não sou derrotada não quero mulher vai à casa de banho agora verificar o seu período está a descer em nome de jesus vai o o o o o o o Você sempre pensa em suicidar-se, está com dores fora da cabeça, está livre. Ela não é mais tua esposa do demônio. Diga nas mãos, adora a Deus. Agradece a Deus. Agradece a Deus.